Um feliz sábado para você! Seja muito bem-vindo ao Igreja Nasce em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Você já conhece o projeto Ame Mais? Confira agora as novidades que os líderes prepararam para a nossa igreja. Olá, querida igreja! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Vim relembrar você o projeto Ame Mais e agora nós estamos na segunda fase. E estamos com uma equipe especial que veio aqui nos apoiar nessa corrente de solidariedade. Então confere aí que eles têm uma mensagem importante para você. A gente estará participando do Ame Mais em 2021. De que forma? Juntando o Ame Mais com algo que os alunos gostam bastante, os jogos da amizade. Os alunos estarão arrecadando recursos financeiros para ajudar no projeto da Igreja Nasce. Agora que você já sabe como funciona o projeto Ame Mais aqui da Educação Básica em parceria com a Igreja Nasce, eu quero te convidar, você especialmente que é pai dos nossos alunos aqui da Educação Básica, a conversar com seus filhos. E você vai dizer para eles a importância de amar de verdade, inclusive com os recursos que Deus proveu à sua família. Lembrando que esse projeto é inaugural e é uma extensão depois do mutirão de Natal. Então participe com seus recursos. Que Deus abençoe você e a sua família. O Campo Missionário tem muitos desafios. Por isso você precisa estar preparado. Aprenda com outros missionários, entenda como funciona a missão e escute muitas experiências na Escola de Missão. Você pode fazer a sua inscrição até o dia 19 de setembro em igrejonasp.org.missão. Lembrando que a partir de agora, todas as ações do Serviço Voluntário Adventista dependem da certificação neste curso. Então participe e seja um missionário. Nossos cultos presenciais têm sido uma bênção. O primeiro momento é exclusivo para a participação da comunidade às 8h30 da manhã. Não é necessária a emissão de ingressos. Traga a sua família e vamos adorar juntos. Para o internato, o encontro começa às 10h45. Lembrando que os protocolos de segurança continuam. Uso de máscara, distanciamento social, álcool em gel para a proteção das nossas famílias. Neste sábado teremos um culto de ordenação dos pastores do NASP às 16h. A transmissão vai acontecer no YouTube da igreja. E vai ser um momento muito especial de consagração dos nossos líderes. Portanto, acompanhe conosco e esteja em atitude de oração por eles. No domingo teremos mais uma mensagem da série João e os Sete Sinais. Quem conduz a reflexão é o pastor Hernani Júnior sobre o terceiro sinal. O culto começa às 19h30 e vai ser transmitido no canal do YouTube da igreja. Nesta quarta-feira teremos culto de poder. Estamos estudando o livro Caminho a Cristo, da profetisa Ellen White, com os pastores da nossa igreja. Cada capítulo nós fazemos uma nova descoberta e aprendemos juntos. A transmissão vai ser às 19h30 no YouTube. Contamos com a sua participação, louvando, intercedendo e compartilhando as bênçãos. A igreja NASP produz uma série de conteúdos para que você e sua família desfrutem juntos. Assim vocês podem aprender mais sobre a Bíblia. Toda segunda e quarta você acompanha reflexões com o pastor Elias Brenha. Para não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva no canal Igreja NASP EC e ative o sininho. Assim, sempre que um novo vídeo for lançado, você vai receber uma notificação. Essas foram as informações deste final de semana. Nos encontramos no próximo Igreja NASP em Destaque. Legenda Adriana Zanotto